Ela se foi num carro pau de arara Eu fiquei olhando pra estrada Pensando que ela ia voltar Foi quando a notícia chegou Ela tinha morrido e não ia mais voltar Quando a notícia chegou Ela tinha morrido e não ia mais voltar A minha esperança acabou O meu sonho terminou O que me restou foi chorar A minha esperança acabou O meu sonho terminou O que me restou foi chorar Porque a morte é ingrata No lugar que ela passa Faz a gente chorar Porque a morte é ingrata No lugar que ela passa Faz a gente chorar Tô falando da minha querida mamãe Aos nove anos de idade Tivemos que separar Essa é a minha história Essa é a minha história Jeová Jesus que nos consola Espero que vocês vão gostar Essa é a minha história Jeová Jesus que nos consola Espero que vocês vão gostar Tchau 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 Tchau